É importante que a gente tenha que entre na posição de governo. O governo representa todos os paulistas, não apenas os paulistas, mas a gente vai optar pela extensão e a cita-se que a gente trabalha com vocês. Perfeito, muito obrigado. Mais alguma extensão? Bom, então... Está lá? Corrido, tudo bem. Perfeito. Então, como estou aí, contra foram os dois votos da Sabesp e Energia. Três votos. As extensões foram Secretaria de Transportes, Saneamento, DAE e Agricultura e Codasco. Então, fica aprovada a manifestação dos comitês aí, por meio da denuneração dos comitês PCJ, 284 de 2015. Então, já amanhã, a Secretaria Executiva fará os devidos encaminhamentos. Bom, a pauta está vencida. Lembrando que tem um almoço. Só fazer um informe para vocês. Diante desse trabalho, desse documento que foi aprovado, nós fizemos ontem, na Secretaria Executiva, juntamente com a agência, um exercício aí de simulação em relação ao retorno, a disponibilização da proposta guia, pela ANE e pelo DAE. Então, só adiantar para vocês que, num primeiro instante, dentro de um planograma para discutir novamente essa proposta guia, provavelmente teremos uma reunião plenária dia 23 de outubro, que é uma sexta-feira, para que possamos, assim como hoje, tirar uma manifestação, mais uma manifestação do comitês PCJ.